Música A equipe do Regional Sul 1 da CNBB deixou o Tefé e seguiu para Coari no Amazonas. O amanhecer no Rio Solimões foi um presente de Deus para seguir em peregrinação pela Amazônia. Na chegada, Dom Marcos Piatek, Bispo de Coari, recebeu a equipe no Porto. O grupo conheceu o Seminário de Ocesano, inaugurado no ano 2000 e onde foi servido um café da manhã. Nesta época do ano, que é de chuvas, existe o igarapé no fundo do seminário. Na época da seca, as águas baixam e a paisagem muda. De 2000 até 2019 passaram por esta casa em torno de 70 jovens nesse discernimento vocacional. Desses 70, 10 se ordenaram padres da nossa diocese de Coari. Aqui nós estudamos muita filosofia, muita teologia também e também muitos livros nós lemos aqui sobre literatura brasileira. A equipe de São Paulo conheceu a cura diocesana. Dom Marcos acolheu o grupo para um almoço em sua casa junto com padres da diocese. O bispo de Coari mostrou o quintal da sua casa, onde plantou frutas como o mamão e o cupuaçu, fruto típico da região. Dom Marcos levou os integrantes do Regional Suum para conhecer os trabalhos na diocese. Nós estamos fazendo caminhada missionária evangelizadora. A gente vem dando a resposta ao apelo de Jesus e de pelo mundo inteiro, pregar a boa nova a toda criatura. Então, onde tem o povo, a igreja está acompanhando os fiéis, evangelizando, promovendo a vida, promovendo a fraternidade e justiça, colaborando na construção do reino de Deus. O grupo de São Paulo tem a oportunidade de vivenciar e sentir a realidade na Amazônia e suas histórias. Temos as pessoas que nos ajudam, estamos sempre em sintonia com o nosso paroco. As responsabilidades vêm mais a nível de paróquia na qual reunimos. E as responsabilidades a gente traz para a comunidade e reúne o grupo e a gente trabalha. Jornada Missão de Vida com Luciana Martins e Paulo Júnior na Amazônia.